Bom galera, então agora vem a parte divertida, a parte mais legal, andar de x1, aliás já tinha marcado esse test drive, mas choveu, lembra? Verdade, São Pedro não ajudou, agora São Pedro está colaborando. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, que uma vez nós fizemos um test drive, não lembro se foi aquele que a gente foi para a prefeitura, ou se foi com a x5 diesel, e aí eu recebi um e-mail, pô, mas não falou quantos cavalos, tem mais dados técnicos, então por favor senhor Davi. BMW não só como carro, mas como parte de assistência ao concessionário tudo, é uma marca bem diferente cara, muito legal de trabalhar, você tem apoio da marca em tudo. E vamos falar do veículo né? Parece que você está no start stop né? Exatamente ele desliga, não só para economizar combustível, mas principalmente para você não estar emitindo CO2 e está poluindo o meio ambiente né? BMW há muito tempo, já tem lá fora isso, trouxe para o Brasil agora, que a intenção, a maioria das pessoas acha que é para não gastar combustível, não é para não emitir poluentes né? Hoje a BMW atende todas as normas internacionais, não tem dieselgate, não tem nada, os caras são direito, e acho que a cabeça do alemão é assim, eles estão muito preocupados cada vez mais com o meio ambiente, você chegou a andar um tempo atrás no carro elétrico né? É o futuro, a BMW daqui a dez anos pretende não ter mais nenhum carro a combustão tá? Todos serão híbridos ou elétricos, ela já está saindo na frente mais uma vez. Me corri se eu tiver errado, quando nós gravamos aqui o lançamento do i3 elétrico, a partir de 2020 a BMW não fabrica mais carros somente a combustão, seria um híbrido ou elétrico, é isso ou não? É, não a partir de 2020 né? Era para dez anos, mas muita coisa até 2020 já vai mudar. Vamos falar um pouquinho desse aqui, quantos cavalos de força, tração dianteira, tração traseira? Então, esse aqui é um 2.0, existe a versão 2.5 da X1 também, essa aqui é 2.0, tração dianteira, 184, 192 cavalos, desculpe, e você tem a 2.5 com 231 cavalos e tração integral, são os dois tipos de motorização que vem na X1 hoje. E todos são turbo? Todos são turbo, te dá uma resposta melhor, curva de torque melhor, o carro fica mais econômico, apesar de muita gente achar que o carro turbo gasta mais, não, o carro turbo foi feito para gastar menos combustível. Até porque ele reaproveita os gases né? Tudo, reaproveita tudo, esse carro também tem, como eu já havia explicado, eu tenho o sistema KERS também, que ele reaproveita a frenagem, a desaceleração do carro para recarregar a bateria, hoje muita coisa elétrica, parte de ar-condicionado elétrico, direção elétrica, você não tem mais aquelas correias para ficar tirando potência do motor, então você vai trabalhar sempre com o motor mais livre e obviamente tem um pouco de sobrecarga na parte elétrica, que é justamente por isso que a bateria está sempre, toda vez que você freia ou desacelera, recarregando a bateria para deixar o carro sempre com 100% da energia. É um barato que a tecnologia da Fórmula 1, a Fórmula 1 é o maior laboratório que tem né cara? Sim, sim. Esse sistema se não me engano, o freio ABS surgiu na Fórmula 1, hoje é proibido na Fórmula 1 né? Controle de tração, tudo é, controle de tração e você pisar no freio, recarregar a bateria. Ó, eu tenho o privilégio no programa, fazendo, fez 10 anos agora né? De ter alguns parceiros que eu tiro o chapéu. O Davi é um né, junto com o Marquinho, com a BMW, a própria Harley Davidson, o Mundo Motor me traz a satisfação, porque eu amo o Mundo Motor, ponto. E o programa acabou tomando essa vertente sem eu perceber né? Eu tenho outros patrocinadores, tenho construtoras, enfim, tem até o Claudiano da Autêntica, que você conhece e tal, mas o Mundo Motor, ele realmente é apaixonante. E o legal, não é mais uma exclusividade só dos homens, não é isso? Sim, cada vez mais a gente tem clientes, sexo feminino, a gama de carros hoje está atendendo, o X1 é sucesso total, hoje também tem a Minivan 220, que tem um público bastante alvo feminino, é bem legal. E cada vez mais você vê realmente, mulheres gostando de carro e entendendo né? Mas aquela que chega aqui e só quer saber onde liga o rádio e onde é que engata o drive, não. As pessoas hoje, mulherada vem aqui e quer saber de coisas, quer saber de tecnologia, quer saber quanto faz de 0 a 100. Isso é legal, que isso estimula o vendedor a cada vez mais estudar, aprender do produto, para poder realmente explicar tudo para a pessoa e deixar ela totalmente satisfeita. Galera, é o seguinte, programa na moral, muito legal, 10 anos, com muita satisfação, assim como o Davi, eu amo o que eu faço, eu tenho uma equipe pequena, porém correza, isso me traz muita satisfação, é a credibilidade que eu adquiri em 10 anos do programa, e hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos disso. O programa crescendo, novos projetos por aí, infelizmente eu não posso falar ainda, mas teremos coisas novas e novidades no ar. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui, Davi, muito obrigado pela receptividade, mais uma vez, estamos de volta com a BMW. Bom, fico muito contente, cara, gosto muito de você e de estar no seu programa. É isso aí, até a semana que vem, se Deus quiser, olha, se liga, eu vou parar no mundo, olha aqui, parece que o carro morreu, olha lá, viu? Até a semana que vem, se Deus quiser, rapaz, não me filma de perto que o meu nariz não dá, velho. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele adquiriu um beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.